É um PROC V, igual PROC V. Se você não sabe PROC V, tem aula aqui na descrição, aqui no link. Quando acabar a live, eu vou postar um comentário com os links das aulas para você assistir. Mas no material que você baixou, já está o link pronto aqui para você assistir. Beleza? Eu deixei tudo organizado para você. O PROC V vai procurar por essa referência. Aonde que vai procurar? Qual é a minha matriz tabela? Aqui na minha tela de estoque, eu vou pegar de uma vez a coluna de referência, descrição e fornecedor. Vou pegar até a linha 1.205. Por que 1.200, Thiago? Porque eu peguei da planilha que o Alex mandou. Beleza. Então, estou procurando a B6AD1250. Número índice da coluna, tá? Aqui eu estou fazendo PROC V da descrição. A descrição é 1, 2, 3. É a segunda coluna da minha matriz. Então, é número 2. E procurar intervalo, eu quero que eu faça uma busca exata e não uma busca aproximada. Então, eu coloco... Eu marco o falso aqui. Beleza? Vou dar ENTER aqui. Trouxe camisa azul bonitinho, tá vendo? Quando eu puxo esse aqui para baixo, ele vai dar um problema de ND, tá vendo? ND significa não disponível. Tá? Por quê? Porque o PROC V procurou o que está na célula aqui do lado e não trouxe nada. A partir do momento que eu digito, ele traz alguma coisa. Ou se eu digito errado, ele continua trazendo ND. Então, vamos corrigir isso para deixar a planilha mais limpa, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Para facilitar didaticamente, eu vou selecionar toda a minha fórmula do PROC V. Eu vou recortar ela. Apertei CTRL X. E agora eu vou abrir o meu SE ERRO, tá? SE ERRO é a função que fala o seguinte. Se der merda isso aqui, se der algum erro, tá? O que vai acontecer? Ele vai retornar uma ou outra informação para mim. Vai trocar a informação. Cola aqui, ó. SE ERRO ele perde o valor. Eu vou colar o meu PROC V todo aqui dentro. SE esse... Agora eu aperto o ponto e vírgula. Ele me perde o valor SE ERRO. SE o PROC V der erro, vou retornar vazio. Como representa vazio? Abre aspas, fecha aspas. Tá? Fechei parênteses. Dei ENTER. E quando eu puxar para baixo, você vai ver que já está, ó. Está vendo? Ficou limpo, ficou clean. Beleza?